É fato, a internet ampliou a oferta de conteúdo escrito disponível para crianças, adolescentes, jovens e adultos. As tecnologias digitais fazem cada vez mais parte das atividades sociais. Por isso é certo dizer que nunca a escrita e a leitura estiveram tão presentes no cotidiano. Essas práticas são exercidas mesmo quando simplesmente acessamos uma rede social para fazer postagens e comentários. Mas as novas tecnologias podem ir além. Elas podem, de uma forma atraente, produzir novos leitores, escritores, ampliar vocabulário, ajudar na formação individual e contribuir para uma leitura mais crítica do mundo. Para saber como utilizar melhor essas poderosas e sedutoras ferramentas no desenvolvimento de crianças e adolescentes, fique com a gente. Está no ar o Educação! Meus convidados são a contadora de histórias, escritora, criadora de um programa digital de incentivo à leitura, Benita Prieto. O professor, mestre em Educação, doutor em Sociologia da Educação, deputado Valdeck Carneiro. E o estudante de mestrado em Literatura, Francisco Tiago Camelo. Muito bem-vindos ao programa. É certo dizer, então, que realmente a leitura, o hábito da leitura, tem sofrido um aumento? Eu acho que sim. É que, na verdade, as pessoas têm uma visão um pouco errada do que é leitura. Elas acreditam que leitura seja apenas decodificar símbolos e juntar palavras. A leitura vai muito além. Então, no século XXI, que é esse século que a gente está vivendo, cada vez mais vem à minha cabeça as histórias e as falas e as ponderações do Paulo Freire, quando ele falava sobre a leitura do mundo. E é isso que a gente está fazendo. Só que a gente está fazendo essa leitura do mundo, hoje em dia, num único equipamento. Antigamente, você fazia isso separadamente. Hoje, essas mídias todas estão convergindo para um único espaço, que cada vez mais fica mais reduzido e passou a ser o nosso smartphone. Então, eu acho que é por aí. Tem muito preconceito da gente em relação àquela leitura. Mais do que preconceito, eu acho que é a ignorância sobre o termo. Porque a gente tem também, hoje em dia, ainda muitos professores de uma velha geração que, infelizmente, não se atualizaram, não tiveram oportunidade ou desejo de trabalhar com essas novas tecnologias. Então, para eles, é um bicho de sete cabeças. Não sei o que o Valdé que acha disso, mas é que por aí, né? Dani, querida Benita, eu acho, Francisco, eu acho que, assim, vale a pena a gente se interrogar se o hábito de leitura se expandiu, né? Ou se a gente dispõe hoje, com os ambientes digitais, de maiores possibilidades de propagar a palavra escrita, de uso da palavra escrita. Daí, assim, a se consagrar, né? Que o hábito de leitura se ampliou, eu acho que isso merece um pouco mais de cuidado. De qualquer maneira, essa dialética que o Paulo Freire colocava e a Benita lembrou muito bem, entre leitura de mundo e leitura da palavra, na leitura do mundo e da palavra, eu não tenho dúvida que o ambiente virtual amplia muitíssimo as possibilidades e, sobretudo, não só a escola, mas, sobretudo, a escola, em vez de demonizar os equipamentos, tem que trazê-los para o cotidiano pedagógico, né? Tem que tirar proveito desses apetrechos, vamos chamá-los assim, para incrementar, para modernizar, para falar uma linguagem mais direta com o aluno, que está muito sintonizado, está muito conectado. Então, eu acho que isso, sim, tem potencial para ampliação do hábito da leitura. Mas, por enquanto, o que eu acho que a gente tem e pode afirmar com certeza é que se ampliou muito, se ampliaram muito as nossas possibilidades de contato com a palavra escrita para escrever, para ter acesso a textos mais variados, não é, Francisco? Os mais de... vem de onde... de tudo quanto é lugar, não é? Textos formais, textos informais, ensaios, críticas, enfim, debates políticos. Então, eu acho que isso amplia muito. Está na palma da mão hoje, né? Está na palma da mão. E eu acho que isso é muito positivo. Daí, para a consolidação de uma sociedade leitora, eu acho que é mais fácil dar o passo, me parece. Então, eu estou muito animado com as possibilidades de nós aproveitarmos a interface entre o livro físico, né? Que eu não dispenso, que nós não dispensamos, que é um objeto muito especial, né? Ao mesmo tempo, na sua interface com que a gente pode ler e escrever, enfim, interagir nas redes sociais, no mundo virtual. Eu penso que a universidade, ela precisa ressignificar a palavra texto, né? Porque quando se fala em texto, o senso comum tem uma ideia de texto ligado muito à palavra escrita, né? E desde os anos 70, que a gente sabe que houve um deslocamento da palavra texto para a questão das textualidades, né? Da linguagem para linguagens. Então, eu acho que a universidade tem um papel muito importante na formação desses professores que vão atuar nas escolas de ensino fundamental e médio com essas crianças que estão conhecendo essas novas tecnologias, né? Às vezes, os pais falam assim, ah, meu filho está numa rede social, droga, está perdendo tempo. Só que eu acho importante considerar que na rede social ele também está praticando ali a leitura e a escrita. Muitas vezes a gente vê assim, mas isso se escreve com S ou com cedilha? Porque ele não quer pagar mico para o colega e escrever aquilo errado. Quer dizer, a comunicação é fundamental e ela deve ser considerada nesse processo. É, e tem uma coisa que você tocou aí que é super interessante. Acho que era o Ledo Ivo que falava sobre isso. Existe uma escrita na internet, vocês lembram disso? Existe uma escrita na internet e existe uma escrita que é a dita culta. Se a gente para para pensar, inclusive, com essa relação com a fala, existe um grande deslocamento do que a gente fala, o que a gente escreve e o que a gente escreve na internet. É verdade, tem três versões. São três versões, né? É o que a linguística moderna chama de registro, né? Um registro formal e um registro informal. Exato, vários registros. E aí, em função disso, eu, por exemplo, utilizo aquelas expressões todas, kkk, risos e etc e tal, os emoticons, tudo isso. Porque isso faz parte desse universo que se chama internet. É claro que na hora que o menino vai escrever um texto formal, Francisco vai lá para a universidade, o deputado vai fazer lá o seu pronunciamento, eu vou escrever um texto qualquer para ser publicado em algum lugar, aí sim eu vou ter que atentar para todas essas regras. Porque são as regras que se, como é que se diz a palavra? São as regras da comunidade, né? Isso, são as regras que se arbitraram. Que se arbitraram como as regras verdadeiras, que também são mutáveis. Nós estamos falando de alguma coisa, né? Quando a gente se refere a línguas, idiomas, enfim. São organismos vivos, né? Que se movimentam, que evoluem, que sofrem transformações. Que nesses processos, como você falava, Francisco, de intertextualidade, né? É o discurso mais formal, o discurso mais acadêmico, que ganha, que é influenciado pelo discurso que a gente usa, os registros que a gente usa no mundo virtual. Ao mesmo tempo, o discurso oral também vai incorporando gírias, que são gírias. Tem gírias que são gírias da internet. Tem gírias da internet. São diferentes das gírias que a gente usa no coloquial, falando no dia a dia. Então, assim, portanto, eu acho que é entender isso como um processo muito dinâmico, muito vivo, que é próprio da língua. A língua é algo que está em constante movimento. Isso é muito positivo. E você vê que hoje em dia, por exemplo, você falou isso. Eu achei muito legal que eu me lembrei logo uma coisa que eu uso muitas vezes na minha fala, quando estou fazendo uma palestra, ou quando estou brincando com os meus alunos numa formação, eu falo, hashtag fica a dica. É isso. Isso é totalmente da internet. Total da internet. Não é? Hashtag fica a dica. O que significa isso? Muita coisa, atualmente. É uma forma de você comunicar alguma coisa para alguém, não é? Utilizando ferramentas que são da internet. Então, há essa interpenetração, né? Agora, o que eu queria acrescentar, Dani, Benita, Francisco, e você que nos assiste, a gente fala muito da escola, fala muito, o Francisco trouxe a questão da formação dos professores, tudo muito importante, mas assim, eu queria lembrar que o ambiente escolar, de modo geral, ainda é um ambiente do século passado, às vezes do século XIX. Então, como pretender também que a pedagogia contemporânea, que a formação de professores dos nossos dias, possa dialogar de maneira cada vez mais intensa com esse mundo que amplia tanto as nossas possibilidades, se você não tem um ambiente virtual na escola, se você tem escola em que 30, 40 professores disputam um ou dois computadores que funcionam. Então, assim, a gente precisa também levar em conta... E não tem laboratório, né, gente? Que laboratório é um delírio, alguma coisa, né? Enfim, então acho que é isso também, é um pouco pisar o chão da realidade. Por isso que eu acho que a gente precisa também criar as condições, né? Porque, costumo dizer o seguinte, a tecnologia, as tecnologias, costumam potencializar aquilo que nós somos ou podemos ser. Por exemplo, você pode dar... Benita, que é uma excelente palestrante. Ela pode dar uma palestra para um auditório com 100 pessoas, falando de viva voz. Mas se usar um microfone, que é uma tecnologia rudimentar, ele potencializa aquilo que ela já tem. Eu acho que as tecnologias fazem isso, de modo geral. Por isso a gente precisa criar as condições para, no ambiente escolar, que eu acho que a escola joga, continua achando, joga um papel fundamental no processo de formação de leitores, no processo de produção do hábito, do gosto da leitura, é preciso que a escola também tenha as condições para dialogar com esse mundo. Isso é muito importante, eu acho. E aí o senhor veste essa camisa, né, deputado? Camisa, calção, viva muda, tudo. O senhor tem um projeto que foi aprovado agora em primeira discussão... É verdade. ...que determina que as escolas tenham uma biblioteca. Isso. As bibliotecas escolares, assim, não são, nem devem ser, mausoléus dentro da escola, né? Elas devem existir e devem, sobretudo, existir interagindo com a dinâmica do processo pedagógico, né? O bibliotecário não é um guardião do acervo, ele é um dinamizador desse acervo. Ele é um cara que interage com o professor, com o aluno, com as famílias, enfim. Então esse equipamento é muito importante. E as escolas brasileiras, públicas e particulares, grande parte delas ainda não dispõe desse espaço. Quando muito, tem lá uma salinha encostada, cujo funcionamento é um mistério, cuja chave ninguém sabe onde fica. Então a gente precisa criar as condições para que as bibliotecas... E as bibliotecas que se modernizem. Quando a gente fala de biblioteca hoje, embora a gente use a palavra biblioteca, a gente está falando de mediatecas, estamos falando de acervos em diferentes suportes documentais. O livro, o texto, o registro... A gente está falando de centros de cultura, na verdade. É, centros de cultura, centros de documentação. Exatamente. Então eu defendo muito isso. E acho que o Rio de Janeiro, que é um estado de vanguarda, não pode mais continuar andando para trás. Existe uma lei federal em vigor no Brasil, nela inclusive me inspirei, que fixou um prazo para que as escolas brasileiras montem esse equipamento. E eu estou aproveitando também para consagrar em lei estadual, dando outras disposições, garantir a presença deste educador na equipe da escola, que é o bibliotecário e a bibliotecária, que não é um técnico, que não é um técnico da informação, ele é um educador. Isso. Precisa estar presente, tem um curso que o prepara, e esse curso também tem que abrir mão, às vezes, de muitas tecnicalidades, né? E envolvê-lo no mundo da educação e da cultura, que é a vocação do bibliotecário, na minha opinião. Então, assim, a gente precisa garantir isso. Inclusive, no Estado, nós temos uma dívida, no Estado de Janeiro, com os servidores estaduais que são bibliotecários, eles precisam ser reconhecidos, veja, Dani, como profissionais de nível superior, eles ainda não são. Então, assim, ou seja, veja também os obstáculos concretos, reais, que nós enfrentamos para tirar proveito disso que nós estamos discutindo aqui, tirar proveito das novas tecnologias, do mundo virtual, como grandes estimuladoras da leitura, do uso da palavra escrita, enfim. E você vê que essa coisa das bibliotecas, já me metendo um pouquinho aqui. Que bom, que bom. Benita, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou deixar você se meter um pouquinho no próximo bloco. A gente tem que ir para o intervalo agora. Não desgruda!